Manina, quer Jamila preparar chá para a manina? Sim, obrigada, vou trocar-me. Ela é uma empregada, musulmana, que vai ajudar bastante a Sira, a personagem principal, durante a estadia dela em África. O que se passa, Jamila? Tenho o recado da Senhora Candelária. Disse que vá vê-la à pensão. Urgente. A Jamila nutre um carinho muito grande pela Sira. Menina. Sim? Feliz aniversário. Oh, meu amor. Cúmplice dela e vai ajudá-la muito durante esse período. Obrigado a todos por vir. Depois de tantos atos oficiais, queria despedir-me dos meus amigos como merecem. Assim, desfrutemos da magia de Tetuan. Olá, eu sou o Rodrigo Santos, o melhor ator de Portugal a fazer de Bike Better na série Tempo entre Costuras. E esta foi a minha Bike Betterização do Bike Better. Olá, eu sou a Joana Carvalho e faço a voz da Rosalinda. Acabo de entre dias. Isso é demasiado tarde, eu tenho muita pressa. Mas para quando necessita? Pode estar pronta para amanhã à noite? Não. Não, isso é impossível. Lamento, a sério. E algum outro modelo que tenha aí? E eu, mesmo que seja para outra cliente, eu compro. Elas conhecem-se a Tetuan e ela depois vai ajudá-la mais para a frente. Não posso revelar o que vai acontecer, mas vai ter um papel muito importante no próprio caminho que a Cira vai tomar. Tem uma ligação amorosa muito complicada, também com a Cira e, portanto, vão mutuamente ajudar-se. Olá, eu sou o Luís Arujo e estou a emprestar a voz ao Marcos. O que há entre Cira e o Silva? Podes estar tranquilo, que não há nada, Marcos. Só se trata de negócios. Sem querer revelar muito da série, é um dos interesses da personagem Cira. Para a Cira só importas tu. Mas ela disse que... Tudo o que te disse foi para te proteger, para que saísse do país imediatamente. Achei que estava a haver um clima, desculpa. Diga que sim. Sim. Olá, eu sou o João Lagarto e faço um personagem chamado João, que é o chofer da protagonista na estadia dela em Lisboa. Minha Aris, eu tenho algo a dizer. Já sabe que eu não consigo ficar calado. Espero que compreenda que a minha função é velar pela sua segurança e pelo seu bem-estar, por ordem de Sra. Silva. Claro, João. Por que me diz isso? Esta manhã, devia entrar num hotel pela porta de serviço. E sobre o meu personagem, o que eu teria a dizer é que é um gajo porreiro. Mas é de ouro, menina. Eu não posso aceitá-la. É como agradecimento por tudo o que fez por mim. Nesta série, a cidade de Lisboa parece lindíssima. Sim. Basta ver o alfinete de caravata que tens para saber que és um homem muito elegante. Não te enganes. Acabo de comprar este alfinete em Assorena, a melhor joalharia de Madrid. Cada vez que venho, encomendo uns quantos. São sempre eles que me aconselham. Ainda assim. A Sousa Jorge Duarte não vou negar que gosto de estar rodeado de coisas bonitas. E aqui está mais um desafio. Fazer a debragem de alguns episódios desta série, O Tempo Entre Costuras, que é uma aposta muito interessante. O que é que fazes aqui? Segui o Manuel. Não posso deixar de pensar em si. Há dias que eu sigo. Desde que ela chegou a Portugal. Olá, sou a Sara Barros Leitão e dobro a Beatriz na série O Tempo Entre Costuras. Olá, eu sou o Mário Santos. Faço o Alan Hilgard, um coordenador dos serviços secretos britânicos em Espanha. Encantada. Sou a Sira Quiroga. Eu sei. Prazer, menina Quiroga. Sentamo-nos. Não percam a série, porque é um doce de série. E se tiverem tempo entre costuras, não percam a série. Não percam. Vejam o Tempo Entre Costuras na TVI. Vai surpreender em cada episódio. Tem tudo. Tem escondimentos todos. A memória, a paixão, o ódio, o ciúme, a espionagem, a guerra, a paz. Esses escondimentos todos fazem um produto bastante possível. Não percam a série. Surpreendam-se como eu me surpreendi a fazê-la. Não percam. A série é muito boa na TVI. Não percam. Não percam. Não percam. Não percam. Não percam.